O caminho para São José eu conheço bem. Também conheço a realidade de cada município. Estou sempre presente e trabalho por você. Por isso, me tornei municipalista por convicção. Assista e compartilhe o vídeo que fiz da sua cidade. Peço o seu voto. Deputado estadual, vote Marcos Vieira. Vote 45699. Muito obrigado. A região da Grande Florianópolis oferece muitos atrativos para os visitantes. Em São José, a beira-mar, inaugurada em 2014, é um dos principais pontos turísticos. São José é o quarto município mais antigo de Santa Catarina. A base da economia local está no comércio, na indústria e na prestação de serviços. Também são muito importantes a pesca artesanal, a maricultura, a produção de cerâmica utilitária e a agropecuária. São José também tem potencial turístico, histórico, cultural e arquitetônico. O destaque é o complexo histórico-arquitetônico do Centro Histórico, com casarios de origem luso-brasileira, dos séculos XVIII, XIX e XX. Colonizada por açorianos, em pouco tempo, se tornou uma das cinco principais cidades de Santa Catarina. O município é gigante e conta com mais de mil indústrias. Também conta com mais de seis mil estabelecimentos comerciais e quase cinco mil empresas prestadoras de serviços. Mas também mantém atividades ligadas à pesca artesanal, à maricultura e à agropecuária. A nossa antiga São José da Terra Firme mantém o seu centro histórico e nele o Beco da Carioca. O Hospital Regional de São José é referência estadual. E o CTG, os praenos, é referência nacional. A sua gente sabe receber bem as pessoas, trabalha muito e produz muito. E São José precisa continuar avançando. Vamos continuar trabalhando em favor da nossa gente. E, para tanto, a novela do contorno viário da Grande Florianópolis tem que acabar rapidamente. O Sistema Integrado de Transporte Público tem que sair do papel. São José, orgulhosamente catarinense.